Eu vacilei, errei, mas eu pedi perdão, mas ela nem, hoje nem quis me dar atenção, hoje me diz que até arrumou um par, olhei pra ela, foi difícil de acreditar, mundão girou, e eu tive que aceitar, o tempo passou, e eu passei a serrana, não era ela que eu deveria amar, não era ela que eu deveria amar, Quanto tempo eu perdi? Foi esse amor de bosta, quantos contatos perdi, mas tô solteiro agora, tempo pra recuperar, eu tenho de sobra, filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta, na minha porta. Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta Eu desci de novo, aí cê gosta né? Eu vacilei, errei, mas eu pedi perdão Mas ela nem, foi nem quis me dar atenção Hoje me diz que até arrumou um par Olhei pra ela, foi difícil de acreditar Mudão girou, e eu tive que aceitar Tempo passou, e eu passei a serranar Não era ela que eu deveria amar Não era ela, foi que eu deveria amar Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta Quanto tempo eu perdi com esse amor de bosta Quantos contatos eu perdi, mas tô solteiro agora Tempo pra recuperar, eu tenho de sobra Filme de terror pra minha ex, batendo na minha porta Na minha porta Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né?